Olá, muito bom dia para você, feliz domingo, primeiro dia da semana, um dia especial, domingo das primícias para os comprometidos com Deus. Daqui a pouco, às nove horas, mais um culto sendo transmitido com a Bispa e em todos os nossos tempos aqui no estado de São Paulo, o mesmo trabalho. Então, você que pode, esteja no templo, esteja na casa de Deus, você que pode, venha até uma das nossas igrejas, você que por razões justas, você não pode, esteja conosco acompanhando, não quebrando o seu propósito, esteja inscrito no canal, assista os programas, se envolva com as coisas do Senhor e incentive outras pessoas também a estarem inscritas no canal, compartilhe as orações, compartilhe os programas para que outras pessoas possam ser abençoadas como você também tem sido abençoado, em nome de Jesus. Então, faça a sua parte, use as ferramentas que você tem e seja uma benção na vida das pessoas, tá bom? Vamos ler a nossa mensagem de hoje, que diz assim, na caminhada, em busca da perfeição em Cristo, à medida que você vai ouvindo a palavra de Deus e colocando-a em prática, essa perfeição vai se tornando mais próxima. Embora nunca vamos atingi-la, não podemos desistir de persegui-la. Exatamente, nós temos uma caminhada progressiva. Nós, à medida em que estamos ouvindo a palavra de Deus, à medida em que nós aprendemos mais sobre a vontade de Deus, aquilo que nós fazíamos no automático, os velhos hábitos, hábitos que nós adquirimos ao longo da vida, até pela criação, nós vamos lapidando aquilo. Isso convém, isso não convém, isso me prejudica, isso não me prejudica. Então, nessa caminhada, em busca da perfeição, por mais que nós não vamos atingi-la, nós temos ciência disso, nós somos humanos, nós estamos diariamente sendo renovados, diariamente transformando os nossos hábitos, transformando as nossas condutas, para que Deus possa se agradar de nós. Então, você não pode deixar de perseguir isso. Você não pode aceitar que pessoas digam o que você tem que fazer, que o diabo diga o que você tem que fazer. Não, quem tem que ditar a sua conduta é Deus. E você sabe, o Espírito Santo diz o que convém, o que não convém, o que agrada, o que não agrada. Então, nós temos que fazer uma escolha todo dia, escolha até que aquilo se torne o nosso estilo de vida. Porque, no começo, é sempre complicado quando você tenta mudar uma atitude, um hábito que você já tem, já vem trazendo, já há muitos anos, geralmente até décadas, que você pratica o mesmo tipo de comportamento. e nós sabemos que a maioria deles são muitas vezes feitos no impulso, feitas no desequilíbrio, com remorso, com tristeza, com raiva, são feitos de maneira carnal. Então, nós temos que entender qual é a vontade de Deus, como um cristão deve agir e perseguir isso. Não interromper o processo. Continuar seguindo, planejando, pensando, analisando o que eu tenho feito, quais são os gatilhos que têm me levado àquele mesmo comportamento, aquela mesma forma, aquela mesma maneira louca, desequilibrada de resolver as coisas. Então, você tem que entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, para que você se mantenha no propósito. E qual é o propósito? O propósito de agradar a Deus, de servir a Deus. Então, como nós lemos aqui, essa perfeição vai se tornando mais próxima. Por quê? Porque nós estamos colocando em prática a palavra de Deus. Dia após dia, nós ouvimos a palavra e nós botamos em prática. Nós não ficamos lá. Ah, não, essa palavra é muito bonita, mas não vale para mim. Todas as palavras valem, nem que seja só um pouquinho, valem para todos nós, porque nós sempre precisamos lapidar uma área ou outra, seja o caráter, seja o emocional, seja o estilo de vida desregrado, indisciplinado. Nós precisamos da palavra para nos dirigir. Olha como é que está o mundo. O mundo que despreza a palavra de Deus, que quer seguir só as suas vontades, não tem uma linha, não tem uma direção. Olha a desgraça que está. As doenças, os suicídios, as angústias, a raiva, o ódio das pessoas, umas com as outras, as amarguras. Por quê? Porque não tem direção, não querem a direção. Tem a sua disposição, mas não querem pagar o preço. Não querem pagar o preço do autocontrole, do equilíbrio. Mas nós não, nós queremos uma vida elevada, uma vida grandiosa, uma vida abençoada. Você tem que perseguir isso. Então, você não tem que se parecer com o mundo, você não tem que parecer com seus pais, você tem que se parecer com Jesus. Então, persiga esse estilo de vida. Persiga esse exemplo. Busque estar atento, com a sua mente focada, para que você não se distraia, para que você não perca a sua vida, as suas oportunidades, os seus anos. Deus, você não destrua com a sua vida. E se, porventura, no tempo da ignorância, você já fez isso, acredite, não desanime, não desacredite disso. Deus pode fazer as mudanças que forem necessárias na sua vida. Mas você precisa perseverar, você precisa manter o seu foco. Então, esteja no propósito, o propósito de mudar a sua vida, o propósito de mudar a sua mente, o seu coração, para que Deus tenha como trabalhar na sua vida. Do contrário, só o diabo consegue trabalhar na sua vida. Mas dê abertura a Deus, para que você cresça, você seja abençoado, e você se afaste de tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, que você mantenha uma integridade. Amém? Vamos falar com Deus neste momento, para que o nosso domingo seja ainda mais abençoado, em nome de Jesus. Meu Deus querido, estamos na sua presença. Muito gratos, meu Deus, por palavras como essa, onde o Senhor nos diz, meu Deus, nos mostra que é possível, meu Deus, por mais que tenhamos perdido tempo na vida, é possível, meu Deus, nós crescermos e sermos abençoados, meu Deus, quando nós decidimos, a partir do momento que nós decidimos te buscar, decidimos fazer diferente, que enquanto a vida é esperança, meu Deus, que o nosso tempo não passou, as nossas oportunidades não passaram, o Senhor cria meio, o Senhor renova, o Senhor rejuvenesce as situações, as circunstâncias dessa pessoa, então nos ajuda, meu Deus, abra as mentes, dê ânimo, dê vigor, dê capacidade, meu Deus, de resiliência a cada um de nós, meu Deus, para que possamos perseverar no Senhor, perseverar na fé, na conduta correta, nas atitudes certas, meu Deus, porque é isso que nos leva a um caminho de vitórias, meu Deus, e nós te agradecemos por mais essa vitória, essa benção que o Senhor nos dá, de estarmos aqui, meu Deus, aprendendo, buscando ao Senhor, no melhor lugar do mundo, que é na sua presença, meu Deus, então nos ajuda, precisamos do Senhor, meu Deus, que o Senhor nos capacite a cada dia a mais, para que nós não venhamos mais, nos afastar, nem te entristecer, meu Deus, mas que venhamos a tomar, todos os dias, a atitude correta, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, amém, amém, e amém. Graças a Deus, que você tenha um domingo especial, abençoado, feliz, de realizações, que você comece bem a sua semana, com o pé direito, com a cabeça erguida, motivado, de que essa semana, será uma semana maravilhosa, e que você vai terminar o seu ano, de forma abençoada, em nome de Jesus, como o melhor ano, até então, porque nós queremos que ano que vem, será muito melhor, porque nós temos feito o plantio correto, na presença de Deus, amém. Fique com Deus, e se o Senhor e Jesus não voltar hoje, até amanhã. Fique com Deus, e se o Senhor e Jesus não voltar hoje, seja quem for, trate com amor, seja o que for, troque tudo por amor.